Olá, Sérias de Luz! Muito bem-vindos ao meu canal, Siganinha do Oriente Oficial. Pra você que é novo, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha. Vamos aqui a mais um tema aí. Vou casar ainda esse ano? Algumas Sérias de Luz pediram pra que eu fizesse esse tema aí para vocês, tá? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Ana. Muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais, Siganinha do Oriente Oficial, para o Instagram e Facebook. É onde eu tô sempre fazendo live e interagindo com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Informações de consulta na sua energia é pelas redes sociais ou pelo e-mail, o Siganinha do Oriente 7, arroba gmail.com. Hoje eu coloquei pra vocês uma música de fundo, cigana, pra alegrar a vida de vocês, pra trazer muita alegria, muita felicidade, né? Então, que o dia de vocês, à noite, à tarde, não importa a hora que vocês vão ver esse vídeo, seja de bastante sorrisos, alegrias, novidades, transborde emoções, seja um dia repleto de muitas felicidades, tá bom? Então, deixa eu só ajeitar aqui o baralho, porque ele tá ao contrário. E vamos embaralhar, cortar, pra gente fazer a nossa tiragem, né? Então, o tema é, vou casar ainda esse ano? Vamos ver aí, para os seres de luz que querem casar, para oi, seres de luz, né? Porque temos meninos aqui também, rapazes, vamos? Então, primeiro montinho. Segundo montinho. Vou fazer apenas dois montinhos aí pra vocês. Primeiro montinho, ponta de cristal. Segundo montinho, quarto sul verde, tá? Então, vê aí a pessoa que você quer casar. Ah, ela ainda não tem. Então, pensa aí na sua vida afetiva, na sua vida amorosa. Pede a espiritualidade pra trazer pra você aí alguém pros seus caminhos, alguém que venha te completar, te realizar na área afetiva, né? No amor, com muita paz, com muita intensidade e reciprocidade, tá bom? Então, vamos dar continuidade pra que o vídeo não fique muito grande. Eu peço a todos vocês que não esqueçam de deixar o like aí, né? Ajuda muito o canal, mesmo que vocês não gostem do vídeo. Pode deixar o dislike, porque o YouTube entende que os vídeos estão sendo assistidos, tá? Então, eu peço a ajuda de vocês aí, tá bom? E compartilhe pra que chegue a mais pessoas e ajude o canal a crescer também, tá? Eu adoro que quando vocês deixam comentários e sugestões de tema. Então, deixe aí comentários sobre a tiragem e sugestões de temas também, tá bom? Então, vamos lá pra quem escolheu o montinho da ponta de cristal. Aqui só vai me falar se vocês vão casar ou não esse ano, se sair a carta da aliança, tá? Se não sair, infelizmente, vocês não vão casar, tá bom? Então, vamos lá. Vou tirar 10 cartinhas pra gente ver que a espiritualidade tem aí a dizer, né? Gente, aqui no Rio tá aquela chuvinha gostosa, aquele tempo pra poder relaxar, ver uma série, né? Ficar ao lado da pessoa amada aí. Vamos lá, então. Aqui, infelizmente, não me saiu a carta da aliança, então, eu não vejo casamento. Mas eu sinto aqui pela tiragem, né? Que a espiritualidade trouxe pra mim que vocês casarão em breve. Eu não vejo ainda esse ano, tá? Eu vejo a vida de vocês aí passando por grandes mudanças, grandes transformações à vida afetiva. Mas eu vejo vocês casando em breve, mais pro ano de 2021. Esse ano de 2020, eu não vejo, tá? Então, essa aí é a mensagem pra vocês que escolheram a ponta de cristal. Beijos de luz, seres de luz. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar meu like, de se inscrever e compartilhar. Beijinhos pra quem escolheu a ponta de cristal. Vamos a segundo monte aí. Vou me casar esse ano ainda. São dez cartinhas que eu tô tirando. Na verdade, dez não, doze, né? Tirei doze. O primeiro. Falei dez, mas tirei doze. Então, como eu falei lá no primeiro, só sai casamento se vocês... Se sair a carta da aliança. E saiu a carta da aliança aqui. Então, vocês vão se casar ainda esse ano, tá? Eu vejo vocês se casando. Eu vejo vocês realizando, né? Se concretizando. A própria espiritualidade traz essa energia pra vida de vocês. Aqui vem a carta das estrelas, que fala da espiritualidade. Vem a carta do cigano. Mas adapte aí pra sua energia, né? Caso você seja mulher, caso você seja homem, ou independente da sua opção sexual, fala de uma energia nos seus caminhos. Pode ser a pessoa amada, ou alguém que você pensa em casar, né? Então, a espiritualidade fala pra mim que esse ano sai casamento, tá? Então, esse ano vocês casam sim. Infelizmente, o montinho um não deu tanta sorte assim, né? Mas, Deus sabe de todas as coisas, tá bom? E eu vejo a vida afetiva de vocês aí transbordando amor, né? Transbordando paixão, transbordando sedução e sensualidade também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever, de ativar o sininho e de deixar o seu like. Beijos de luz, seres de luz.